Olá, seja muito bem-vindo ao UFSC Cidade Revista. Aqui você confere as principais reportagens produzidas pela nossa equipe durante a semana. Quem passou nos últimos dias pelo Horto do Córrego Grande percebeu que uma nova trilha foi inaugurada. A TV UFSC foi lá conferir como funciona esse novo espaço. Passear em meio às árvores e conhecer as espécies nativas de Florianópolis são as propostas da nova trilha do Parque Ecológico do Córrego Grande. A diferença agora é que nos 131 metros do caminho, qualquer pessoa pode aproveitar e sentir a natureza ao redor, já que o projeto segue os padrões de acessibilidade da norma NBR 9050. A gente viu essa demanda urgente de adaptar uma das trilhas pelo menos para garantir que todo mundo que compõe uma sociedade tenha, usufrua desse bem-estar que a gente valoriza tanto. Para a construção da trilha foram acrescentados mais 5 metros, que antes eram utilizados pelo estacionamento do parque. Em até 7 anos as plantas irão crescer e formar uma floresta para a alegria dos 4 mil visitantes semanais. O projeto da prefeitura foi bancado com o apoio financeiro de empresas privadas e consultoria do Departamento de Artes e Libras da Universidade Federal de Santa Catarina. O parque do Córrego entrou em contato conosco com a possibilidade de fazer uma trilha acessível para que o surdo, quando for acessar esse espaço, tenha a informação direta em língua de sinais. É a escrita da língua de sinais, então é um material que informa direto na própria língua, Então não tem outra intermediação. E também o interessante é que isso nos fez surgir sinais que não eram pensados ainda em língua de sinais, as árvores, então isso também tem um ponto positivo que é o aumento de vocabulário dentro da língua de sinais. Percorrendo o caminho, os visitantes conhecem as características e curiosidades das árvores plantadas ao redor do trajeto. Aqui, Denise Siqueira aproveita para relaxar e escutar o barulho do bambuzal. É um ambiente maravilhoso que eu acho que todas as pessoas têm que usufruir disso aqui, inclusive as pessoas com deficiência, né? Mas essa coisa assim com a vegetação, com os aromas, com os sons que são produzidos aqui, é super bacana. O parque fica aberto das 7 da manhã às 6 da tarde e a entrada é gratuita. Não perca! Na UFSC, a oitava edição do Café Contato apresentou o documentário A Pandorga e o Peixe, com o recurso da audiodescrição, uma ferramenta que torna as produções audiovisuais acessíveis a todos os públicos. Quando a arrebentação impede a pesca tradicional, os pescadores buscam uma forma diferente de pegar o peixe sem molhar os pés. Essa prática é conhecida como a pesca da pandorga. A tradição da ilha, pouco conhecida e prestes a desaparecer, é tema do documentário A Pandorga e o Peixe, lançado no ano passado e dirigido por Katia Klock e Ivan de Sá. Agora, com o recurso da audiodescrição, a produção, além de servir como registro e herança cultural para os pescadores e a população, vai se tornar acessível para todos os públicos. Foi legal, porque assim, um negócio que eu também não conhecia, apesar de ser daqui, mas eu não conhecia que existia essa modalidade de pesca. E quando eu vi o nome, eu falei, nossa, Pandorga e o Peixe. Falei, cara, que isso? Eu falei, pô, que isso, né? Aí eu fui pesquisar no Google, né? Daí eu vi lá o que aconteceu, assim, na internet, né? Que falou do filme, falou do documentário, né? Que teve, tudo e tal. O documentário, com audiodescrição feita por Clarissa Agostini Pereira e Silvia Agostini Pereira, foi apresentado na oitava edição do Café Contato. Projeto de integração de alunos, servidores e professores com o ambiente de acessibilidade informacional da Biblioteca Universitária, realizado nesta terça-feira no auditório Elk Ehring da BU. A princípio, a gente pensa sempre na pessoa ou cega ou com baixa visão. Mas tem estudos também da utilização desse recurso por pessoas com dislexia, com pessoas mais idosas, que às vezes não conseguem acompanhar bem o filme, então isso ajuda. Mesmo com leis que garantem o direito à audiodescrição para as pessoas com deficiência no Brasil, são poucas as produções audiovisuais que contam com esse recurso. O recurso está mais visível agora, muito em função do que ela pode captar. Eu acho isso ruim, infelizmente acontece assim, porque a gente tinha que pensar primeiro no que ela pode proporcionar para as pessoas. São Lourenço, São Lourenço, traga logo esse vento. Fundada por Fernando Pessoa em 1915, a revista Orfeu é um marco para a cultura portuguesa e brasileira. Para comemorar seu centenário, cursos e seminários foram organizados na UFSC e em outras universidades do Brasil e de Portugal. Nossa equipe foi conferir uma aula magna sobre um dos principais colaboradores da publicação, o poeta Fernando Pessoa. Ontem, deitei no correio um Orfeu para si. Foi só um porque podemos dispor de muitos poucos. Deve esgotar-se rapidamente a edição. Foi um triunfo absoluto. Com estas frases, Fernando Pessoa descreve o sucesso da revista Orfeu. O poeta foi um dos idealizadores da publicação luso-brasileira. Pela sua importância para a literatura, ele foi o tema da aula magna dada pelo professor português Dionísio Villamaior, essa semana na UFSC. O peso dessa produção na construção da literatura que se lhe seguiu, na construção da literatura contemporânea, no aparecimento de novos poetas, na influência que foi deixando. A revista Orfeu está comemorando 100 anos de seu lançamento. E para homenagear essa data, as universidades brasileiras e portuguesas estão organizando palestras e cursos sobre a revista e seus colaboradores. Então está a ocorrer em Lisboa e vai ocorrer também na USP um grande evento para fazer uma reflexão crítica sobre o legado não só dessa revista, mas da geração que pode ser considerada relacionada com o Fernando Pessoa Almada Negreiros e Mário de Sacarneiro. Então acho que seria a ideia de trazer essas reflexões também aqui para a Universidade Federal de Santa Catarina, já que nós temos um curso de graduação em letras, com várias disciplinas que trabalham com literatura portuguesa. Em sua época, a revista foi considerada uma loucura, mas hoje é vista como um grande legado para a arte e cultura portuguesa. Essa revista trouxe, vale pelo momento, pelos gestos, pelo tempo em que foi publicada, mas sobretudo por aquilo que trouxe e pelo legado que deixou. E se você ficou curioso e quer saber um pouco mais sobre a revista, acesse o site que aparece aqui na tela. Vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daí! Música Música